O projeto que muda o indexador da dívida dos estados deve ser votado até o final do mês que vem. A afirmação foi feita pelo governador durante coletiva concedida antes da reunião almoço da Federação em Porto Alegre. Hoje à noite, Tarso Genro tem reunião no Senado para discutir a tramitação do projeto no Congresso. O nosso convencimento nesse momento é que, em função, inclusive, de sinais bem claros, bem ostensíveis, de retomada do crescimento do país, os últimos números que estão sendo publicados, eu estou convencido que nós votaremos esse projeto até fim de abril. Senhor governador, acompanhamos sua coragem para lutar pela renegociação da dívida do Estado com a União. E concordamos que significa, neste momento, uma boa alternativa para fazer o vivo grande justo retomar seus investimentos. Em seguida, o governador palestrou na primeira reunião almoço do ano da Federação. O tema foi consertação política e desenvolvimento. Os próximos desafios, descontulação da dívida pública dos estados e dos estados, reforma comunitária, reforço da base do sistema nacional com a ampliação da inserção com o PIB global. Isso tem que ser dado, não somente com associações de empresas locais e comunidades globais, mas também com a qualificação tecnológica e o financiamento da base de outros dias que já está instalada. Legenda Adriana Zanotto